0x0 torcida brasileira, sal brilhando lá em cima, povão aqui embaixo esperando as grandes emoções Quase todo o time do Santos da formação da barreira, Luciano correu, bateu, bateu na barreira, foi GOOOOOOOL É o primeiro grito de gol da tarde azul e bonita de hoje É a festa da turça da corinthiana Corinthians ganhando o gol de Luciano do Morumbi Avançando o artilheiro, o moço de avó, espacado, ainda Geraldo vai correndo, esperando a melhor posição de Romeu Já fez o passe aberto na ponta esquerda para Romeu, correu, recolheu, vai levantar, balão subindo da cena, vetro, vai vir o cabeção Correu Geraldo, cabeça na vaga, fogo GOOOOOOOL 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 Prepara-se Russo para bater, o Luciano já foi para os bestiários, o Russo é uma nova chance, é uma nova esperança GOOOOOOOL 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 Zé Maria fica super na direita. Balinha bateu, bateu o corpo. Essa aqui é a de Armadi. E ele teve tanta sorte que é o bater ao acertar na luta bola. A bola em canão, o goleiro, o goleiro foi para a direita. A bola caiu na esquerda. Tem bola na sacola, o bebida, meu lindo. Estremece o burubí.